Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Fãs de Kay contrata maquiadora e cabebeveira para animar ela. Vamos acompanhar aí o vídeo? O Brasil inteiro acompanhou a Kay. Foram mais de 100 milhões de pessoas em 57 dias. Alguns amaram, outros odiaram, todos conheceram. Gente, olha que legal essa salinha aqui, aquela que eu comentei lá no BBB. Que a DR fez. Que ficava todo mundo ali, ó, votando. Aí aqui tem esse espacinho que eles ficaram assistindo. Ficou bem legal. E eu tô aqui, me emocionando com esse vídeo. Vocês já assistiram? Tá lá no feed. Corre pra vocês verem o vídeo. Ó, tem mais dois presentinhos que chegaram aqui pra mim. Deixa eu tentar abrir aqui. Olha, gente, vocês são muito top. Porque vocês sabem que eu gosto de coisas de couro. Roupas de couro, na verdade. Olha esse short que coisa mais linda. Veio um conjuntinho. Ai, se eu for conseguir tirar. Peraí, gente. Eu tô apaixonada nesse cropped. Eu amo isso aqui, gente. E aí tem a cartinha linda. Aqui eu já tenho uma caixa cheia de cartas, ó. A Thay Ribeiro e a Lini. Maravilhosas. Mandaram pra mim. Ai, gente. Muito linda. Muito fofinhas. Eu amo receber pijama. Olha esse pijaminho que eu ganhei da fã que veio aqui, gente. Um hotel, linda, maravilhosa. Ó. Que aí, Alves? Me apaixonei por você. Assim que você entrou no BBB. Tem uma cartinha linda aqui. Que eu quase chorei. Porque ela chorou muito aqui comigo. A Michelle. Michelle de Paula. Olha. Maravilhosa essa mulher, viu? Tem uma luz incrível. E ela me mandou uma joia também, ó. Com outra cartinha. E a joia ali, gente. Que coisa mais linda. Meu, sério. Os meus fãs têm o melhor gosto de todos. Olha como que brilha isso aqui. E aqui tem outra cartinha também. Que eu quero muito ler todas. Olha aí. Ó. São perfeitas. Muito obrigada. Eu amei. E aí, pessoal? Merece? Deixa aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.